Oi pessoal, hoje o vídeo vai ser decoração de potinho em vidros vazios, para decorar biscoito, para vocês colocarem bombom, chocolate, são os potinhos vazios de maionese, de doce, e eu estou reaproveitando para fazer uma pintura simples, vou usar tinta de Acrilex, vai ser muito simples, o passo a passo, o material está descrito abaixo do vídeo. Peguei esse vidriozinho aqui, eu adiantei alguma coisa, pintei a tampa, passei uma tintazinha nele, e fiz essa tulipa, vou fazer outra tulipinha, vou fazer uma tulipa vermelha, vou usar esse pincel chatinho, você vem com o pincel chato, você faz uma pequena curva assim, de cima para baixo, a posição do pincel, a seda do pincel, coloca na parte de cima, e desce, molha, na mesma tinta, e a posição, coloca no meio, assim, para cima as sedas, e vai deslizando para baixo. Vamos, agora as direita, ó, tá vendo? Não ficou? Ó, vou fazer agora o rosa, ó, que pincel é esse aqui, ó, Você coloca o pincel, a seda do pincel para cima, aperta e desce, ó. Coloca a posição agora no meio, aperta e desce, ó. Agora eu vou para a direita, ó, coloca ele para cima, a seda dele para cima, ó, aperta e desliza ele para baixo, ó. Vai dar uma curvazinha. Olha ele aqui. Vou fazer outra vez, fazer com o branco, não precisa lavar o pincel. Olha aqui, posiçãozinha. Aperta e desce, coloca no meio, desce. Aperta e dá uma curvinha viradinha para baixo, tá vendo? Aí você agita. Não tem regra. Então, vocês fazem, assim, a maneira de vocês, aleatoriamente. Vão treinando. Aqui é uma maneira de vocês se divertir, fazendo essa pintura em vidro. Fica muito bonito. Aí vocês vão curtir. molhar outra vez, ó. Vocês colocam os cabinhos. Vamos lá. Então, vocês vão fazer o quê? Eu vou colocar aqui uma pequena, um pouquinho de tinta e puxar aqui para baixo, ó. Vai aqui também nesse outro aqui, ó. Esse gominho aqui desce. Vão ajeitando. Usando a criatividade de vocês. Aqui também, nessa daqui, vai puxando o cabinho dela. Olha aqui como ela tá linda. Então, não precisa vocês preencher o potinho de desenho, não. Porque tem que mostrar o biscoito. Tem que mostrar o biscoitinho dentro. Então, não vai preencher. Tem que ser só um pouquinho. Também tira a beleza, muita coisa, não é isso? Então, você vai preenchendo com palma, ó. Vai preenchendo de arabesco. E assim você vai... Iluminando também. Ele é muito simples de fazer. Não tem nada de difícil, ó. Então, vocês vão fazendo. Vou mudar de pincel. Vou pegar esse cheirinho, o chapinho. Então, vocês vão criando pequenas margaridazinhas aqui, ó. Ficar bonitinho. Ó, como fica lindo. Tá vendo como fica lindo? Vão preenchendo. Eu trouxe alguns prontos. Eu fiz um porta-agulha. Assim vocês vão usando a criatividade de vocês. E vão se divertindo. Não precisa muita coisa. Do nada, vocês se divertem. E a cozinha fica decorada. Sua cozinha fica linda. Com os potinhos de vidro, de plástico. E vocês vão inventando. Vão criando. A cozinha fica chique. Vocês vão receber elogio. Olha aqui, tá vendo? Olha aqui. Vocês vão usando arabesco. Vão criando. Vão inventando. Vão renovando. Aqui na tampa, vocês também fazem alguma coisa. Fazer uma margarida. Olha só. Vou mostrar pra vocês como é que faz. Aperta e desce a mão. Ela é branquinha. Essa margarida. Eu faço assim porque eu já tenho prática. Tá vendo? Ela é branquinha. Então, no meio, vocês preenchem com... Vocês vão preencher com... Um marronzinho. Um marronzinho e outra cor que vocês quiserem. Aqui, olha. Pra dar... Um visual melhor. Dá umas batidinhas, assim, ó. Tá vendo, Margarida, como já tá? Ela é branquinha. Bem suave. Não precisa muita coisa. Pouca coisa se decora... Qualquer coisa na sua casa. Qualquer espaço. Não tem técnica. Tem nada. Abaixo a vocês. Resolvei. Vou pintar. Vou fazer uma margaridazinha, ó. Como é simples. Faltou mais tinta aqui, ó. Nessa... Nessa tampa. Eu mesclei. Você tá vendo de lilás, amarelo, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Olha como ela ficou linda. Você bota biscoito, biscoito Maria. Você bota bolacha Maria no vidinho, tá vendo como ficou lindo? Eu gostei. Tô curtindo. Muito lindo ele ficou. Essas tulimpazinhas simplesinhas. As tulimpazinhas é fácil de fazer. Olha só o portalinha que eu fiz, ó. Olha aqui como ficou bonitinha. Olha aqui como ficou bonitinha, ó. Tá vendo? Você faz... Olha aqui. Isso aqui foi a tinta. O restinho de tinta sobra que eu criei essa margaridazinha, ó. Olha aqui. Tulipinha. Pra você curtir. Olha o biscoito whey-fi. Que eu já inaugurei. Olha aqui o biscoito whey-fi que eu já inaugurei aqui, ó. Chocolate. Olha a tampinha. Pequenas margaridas. Gostaram? Tá linda? Até o próximo vídeo. Um abraço. Faça vocês também. Tchau.